O sol ainda preguiçoso dá as boas-vindas para os nossos ciclistas. Nesse cenário em Goianira, o pessoal vai se reunindo para o nosso passeio. Gente de todos os cantos, como o Carlos Magno, que pedalou 42 quilômetros para se divertir do Bora de Bike. Nós saímos da cidade de Veracruz 2, às 4h45, e nós estamos aqui hoje com muita alegria, abraçando essa cidade de Goianira, juntamente aqui com todo o pessoal do Bora de Bike. Quem fez a inscrição garantiu o kit com a camiseta do Bora de Bike, que nessa segunda edição em Goianira, deixou o pessoal todo estiloso. Ainda conseguiu também o tamanho. E o que você achou da camisa de hoje? Linda, adoro essa cor. É uma camiseta que até facilita para quem gosta de pedalar à noite, ajuda na segurança, reflete, então ficou legal. Ficou bem atrativo mesmo. É um prazer essa parceria com a TV Record, sempre é sucesso. Agradecer ao DETRAN, ao governo do estado e a população que vem participar, né? O maior passeio ciclístico do estado de Goiás! E foi na praça do Lago Municipal que ninguém escondia a ansiedade de participar novamente desse passeio ciclístico. Afinal, já faz um bom tempo que eles não sentiam esse gostinho de pedalar com liberdade. Muito ansiosa, é a primeira vez. A gente é de Goiânia. O que você está achando? Ótimo, maravilhoso. Primeiro de muitos. Sempre tem a primeira vez no Bora de Bike, mas agora vai ser sempre. Muito bom mesmo. Como sempre, o pessoal da Fernando Bicicletas deu aquela forcinha. Ajudou os participantes com uma revisão rápida nas bicicletas para fazer um trajeto tranquilo. Pô, cheguei de última hora, né? Cheguei de última hora aí, a bicicleta pegou em casa, estava parada, não estava adequada para o passeio. Então, vem aqui. A gente está com aquele talento merecido para fazer um passeio seguro. Já o Henrique é bastante precavido. Trouxe de casa uma bike toda estilosa, já revisada, para que nada dê errado durante o trajeto. O amigo do meu pai me deu ela, aí a gente reformou ela. Você fez questão de vir com ela para o Bora de Bike? Sim, porque é legal, né? É diferente. O Adrelito chamou a atenção com essa miniatura de bicicleta. Só resta saber se vai dar para fazer o trajeto pedalando. Essa é para diversão, esse fio altinho. Aí tem outra maiorzinha, tem uma dois andar, tem uma reboladeira, tem um bocado de bicicleta diferente. O pessoal da Record TV Goiás estava em peso no passeio. Inclusive, o diretor executivo da empresa, Cícero Rocha, que mesmo no dia do aniversário dele, tirou um tempinho para pedalar com a gente. É muito bacana, né? Poder estarmos de volta. E, como eu falei, sair um pouco do eixo Aparecida e Goiânia e trazer essa festa para municípios, outros municípios também. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Esse ano a gente já vai bater recorde de Bora de Bike. Eu acredito que a gente consiga fazer cinco edições, sete edições esse ano. E com essa festa maravilhosa, com esse povo bacana, trazendo uma festa onde todos podem participar, reunindo amigos, família. Então, isso para a gente é muito gratificante. É delicioso a gente acordar, sair de casa. Porque, às vezes, você deixa a família com aquele apertinho no coração, né? Mas, na hora que a gente chega aqui, é a nossa segunda família, né? As pessoas falam, Manoela, eu te amo, eu te assisto todo dia, todo dia você está lá em casa. Então, isso para a gente é a melhor parte e faz a festa ficar ainda mais linda. Bora de Bike é o maior passeio ciclístico do Centro-Oeste, marca registrada da Record TV Goiás. E bom demais a gente estar aqui em Goiânira, onde a audiência da Record é tão alta, né? Aqui no Lago Municipal, com esse cenário lindo, o sol nascendo ali, 12 km de percurso. Esse é o DNA da Record, né? Eu acho que receber esse contato físico, estar próximo do nosso público, é uma coisa que não tem preço. E a gente percebe que todos os nossos profissionais fazem isso com muito amor, com muita alegria. Então, assim, é inexplicável. Obrigado, Goiânira, obrigado você, telespectador da Record TV Goiás. É bom demais, a gente ama isso. E como sempre, o Detran deu aquele apoio no projeto, para mostrar que todos juntos conseguimos fazer um trânsito mais seguro. Importante essa quantização, o pessoal vir com equipamento, pedalar, participar. E a Record, há mais de 10 anos, tem feito esse evento maravilhoso. Então, é muito importante a gente convencer também, não apenas os ciclistas a obedecer a legislação, mas também que os gestores façam investimentos em ciclovias. 3, 2, 1... Fora de bike, galera! Depois de uma longa espera que durou 5 anos em fim, o Bola de Bike está de volta à cidade de Goiânira. Uma vez de ciclistas, vai cobrindo as ruas da cidade. A partir de agora, serão 12 quilômetros de um passeio, que se tornou marca registrada na Record TV Goiás. A gente quer fazer um agora, em setembro, em Aparecida de Goiânia, em comemoração à Semana Nacional do Trânsito. A gente quer fazer em outubro, comemorando o mês do aniversário de Goiânia. Vamos fazer em novembro, em Senador Canedo, a gente ainda está vendo a data. E para terminar, vamos fazer outro em Goiânia, no Natal, próximo de final de ano. E no volta, então, é bora de bike. É. A pretensão da Record é fazer ainda esse ano uns 4 bikes fora esse. Durante o trajeto, muita gente na calçada foi acompanhando o passeio, que movimentou o centro da cidade de Goiânia e se estendeu para outros setores. Com a conclusão da metade do trajeto, teve aquela pausa para descansar e repor as energias. E o pessoal mostrou bastante disposição no retorno ao ponto de encontro. Ao todo, foi pouco mais de uma hora de liberdade em cima da magrela. E depois do trajeto concluído, ainda teve o sorteio de quatro bicicletas da Fernando Bicicletas. E olha o que é sorte, viu? No meio de 5 mil inscrições, Poliana e o marido Rodrigo foram sorteados. Eu sempre participei e nunca ganhei, agora ganhei. Graças a Deus, né? Vem incentivando eles a iniciar o esporte. E agora duas bicicletas. Graças a Deus, duas. Um presente de aniversário, né, amor? Ah, um presente de aniversário? É. É. Bom, muito bonito. Então já sai pedalando aí. E esse Bora de Bike foi só um dos muitos que vem pela frente ainda este ano. Então, é só aguardar que em breve a gente se encontra de novo. Bora de Bike! Bora de Bike!